Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma instalação realizada Interruptor Touch Screen Smart Wi-Fi com 4 teclas, modelo EWS1004 Olha só que lindo, esse daqui é o modelo Black, lindo, lindo Onde nós estamos hoje? Ha ha ha! Kairos Church, comunidade evangélica Kairos, a igreja onde eu congrego E vocês acham que fica por aqui? Aqui eu coloquei interruptor para ligar a cozinha, púlpito de croicas e a fita RGB lá em cima Mas lá na porta, nós vamos poder automatizar Deixa eu puxar no zoom aqui, olha lá Embaixo do controle de acesso do alarme Deixa eu reduzir o zoom Colocamos o zoom branco Olha que bacana, deixa eu trocar aqui a embalagem para mostrar para vocês EWS1004 Branco Show de bola né pessoal? Fala sério Aí que legal, desliguei tudo Quando ele está desligado, fica azulzinho Aí a noite você quer andar no meio da casa, você pega e olha Muito legal né? Touch Screen Show de bola! Continuem nos seguindo no nosso Instagram Arroba pfc.srv.br E o nosso canal do Youtube, PFC Serviços Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, xalom E conheçam, eu vou marcar aí a igreja, conheçam a nossa igreja, a nossa congregação Comunidade Evangélica Kairos É church.kairos Vou marcar eles aí no vídeo, tá bom? E aí